E tamo junto, alô meu povo O homem tá disparado, vai ganhar de novo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trouxe a liberdade para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Tem jeito, não é ele mesmo Tá na cara todo dia, tem gente pulando É pro lado dele, não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar a fé É garantido, tá na cara a mudança Todo mundo tá sabendo O homem é de confiança e não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar a fé E parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará, papá Que o homem apavora, ele mudou a história E parará, papá, parará, papá, parará, papá